A imagem está boa. Põe tela cheia, eles chegando lá no mercadinho. Aquela imagem, eles estão chegando, a imagem está bem melhor. Essa aí vai ficar fácil para a polícia pegá-los. É dois maconheirosinhos safados, isso é giletão, dois giletão. O abestalhado atrás está indo na onda do outro. Esse aí é o abestalhado. Primeiro que se não é pistola de verdade, isso aí é airsoft. Isso é simulacro, isso é brinquedo. O revólver eu já desconfio, mas... Olha o abestalhado, olha o abestalhado. É, 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 giletão, é giletão, giletão, a dupla. Olha lá, é giletão. Pode ver, isso é para fumar maconha e depois trocar o cané com os dois. É conhecido já, é conhecido. O de trás é o abestalhado, é o que vai na onda, olha, esperando aí. Bora, vamos lá, vamos lá. Cadê tu? Bora-se, bóram. Está esperando aqui, bora. E aí, vai entrar mesmo, porque tu é doido, é. Bora, vai ser agora, vamos lá, atenção. Rapaz, olha, lápa de venta que ele tem. Isso toma banho fumando, não molha o cigarro. Vejam só. Mais cabra safado. Isso é um giletão safado. Olha, o abestalhado, olha, olha ele com medo. Ele não sabe o que faz. E ele bota a mão em cima da pistola, pega de lado, pega de lado. Olha, olha, olha. Olha, uma espingarda calibre 12, um vigilante bom de pontaria. Olha, olha ele mexendo na pistola, olha ele manuzinhando. Presta atenção, presta atenção. Ele manuzinhando. Ah, meu Deus. Foi na onda desse bucho de tripa. Olha, olha para aí. Olha o abestalhado. Vê o abestalhado. Rapaz, a gente vai mesmo nesse negócio. Tu é doido. Veja que ele é abestalhado, né? Ele tem cara de abestalhado. Veja, veja a cara dele. Olha, os atrapalhados do assalto. Olha, olha para aí. É, cabeção vazia. Esse é o cabeção vazia. Só fuma maconha e dá o caneco. Olha, vai lá. Olha, olha. Perceba ele mexendo na pistola. Perceba. Olha. Isso é... Ele... Não, esse nariz dele furou duas latas de óleo que tem ali. Uma lata de leite ninho. Olha, vê? Só com o nariz. Parece um... 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 Um arara, né? Olha que cabra safado. Dois giletões sem vergonha. Vai cair ou não vai? Vai! Com essa imagem aí, minha gente, já... Já, já descobre quem é. A polícia já, já vai receber muita informação. E o primeiro a cair vai ser esse abestalhado. Você quer apostar comigo? O abestalhado vai ser o primeiro a aparecer. Primeiro... A mãe dele vai entregar ele. A mãe vai entregar ele. Esse abestalhado está estreando no crime. Ele está estreando. Ele está indo na onda do gordinho lá, que adora uma maconhazinha, né? E outras coisinhas de noite. Então, ele está estreando. O maguinho, o da Ventona aí, fuma maconha, mas ele ainda é estreando. Ele está nervoso. A mãe vai entregar. A mãe vai entregar esse cabra safado. Já aí, o busto de tripa. Esse aí... Já é acostumado. É giletão velho. É giletão velho. Vai morrer ou não vai? Vai! Vamos... Ei! Vai morrer daqui para domingo. Música para eles. Vai morrer daqui para domingo. Bota aí. Tira esse queiro. Pelo amor de Deus. Isso é eles dois. Começa, eu te benzo e te curo. Domingo, tu amanhece duro. Amém! Aleluia! Aleluia! Vai morrer ou não vai? Vai! Eu estou torcendo para o gordinho morrer primeiro. O gordinho daqui para domingo, ele morre. Ele vai assaltar alguém. Vão tomar esse revólver, vão enfiar no caneco dele, vão meter ele em bala. Hein? Era bom que ele assaltasse um policial, rapaziada. Preparado, né? Preparado. Aí, pronto. Esse abestalhado vai chorar tanto agora. Ele deve estar chorando. Ele já se viu na televisão? O abestalhado, esse aí, ó. Ele deve estar chorando tanto agora. Meu Deus. O que é que eu vou fazer? Todo mundo já sabe. Não é mamãe? Mamãe! 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 Olha, o abestalhado vai se laçar. Ele está chorando. Eu estou ficando com pena. Eu vou buscar ele para criar. Eu vou buscar ele para mim. Eu crio, eu crio, eu crio ele, eu crio. Eu crio ele igual um caranguejo. Bota dentro de um pneu do trator, né? Um pouquinho de cuscui para ele rodar o dedo todinho. Feito um hamster. Um hamster, né? Olha, eu vou criá-lo. Está me dando um aperto no coração. Olha, Liz. O outro fazendo alongamento. Mas é que ele passou a noite dando caneco. Isso é para esticar. Ele vem abanando o caneco. Está vendo aí? Por que é que maconheiro anda assim, hein? Né? Aí é doido, né? Essa é a catinga, né? Ah, mostra aqui, meu filho. Como seria? Venha cá. Como é que maconheiro anda? Vai. Vai, rapaz. Vai. Olha aí. Ué. Cara de assaltante de um bairro. Sabe aqueles assaltantes de mais caras? De fiteiro. Ué. Cabra safari. Sério, volta lá. Vamos falar de coisa boa. Vamos!